Marquei um X Marquei um X Um X Um X no seu coração Pra você não cá me esquecer Não vai me esquecer Juro que não Cadê a saudade que estava aqui O bicho morreu Cadê a tristeza que estava apertando O meu beijo e o seu Cadê o beijinho que eu tava esperando E você com vergonha Não deu Marquei um X Um X Um X no seu coração Pra você não cá me esquecer Não vai me esquecer Juro que não Marquei um X Um X Um X no seu coração Pra você não cá me esquecer Não vai me esquecer Juro que não Eu sei que a distância não vai separar Meu amor e o seu Na luz da manhã quando o sol despertar No bicho que nasceu No beijo gostoso que eu tava esperando E você com vergonha Não deu Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh La, 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 la Marquei um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não vai me esquecer, juro que não Marquei um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não vai me esquecer, juro que não Cadê a saudade que estava aqui? O bicho morreu Cadê a tristeza que estava apertando? O meu peito e o seu Cadê o beijinho que eu tava esperando E você com vergonha? Não deu Marquei um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não vai me esquecer, juro que não Marquei um X, um X, um X no seu coração Pra você nunca me esquecer Não vai me esquecer, juro que não Marquei um X!